Andou na prancha, cuidado tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Ricardo Apaixonada Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem, bale, taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com tubarão, quem é o rei da revoada Vem pra na pica safada, vem pra pica e não para Vem pra SP, fuder com o rei da revoada Andou na prancha, cuidado tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonada Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem, bale, taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com tubarão, quem é o rei da revoada Vem pra na pica safada, vem pra pica e não para Vem pra SP, fuder com o rei da revoada Vem pra SP, fuder com o rei da revoada Andou na prancha, cuidado tubarão vai te pegar Tu guardaão Tchau